Zueiras nevers, nevers, nevers. Muitas zueiras. Vamos até o bairro Água Verde? Uma boa moto, velho. Só que não se deu aqui, olha aí. Tá no ponto, filha? Eita, Guilha, velho. Lima, velho, é foda. Lima, 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 limão. Como é bom. Deixa o meu celular, tá aqui? Tá. Vambora. Vamo simbora. Vamos trabalhar. Vamos nas edições hoje. Pedalar é bom que fortalece as coxitas. Normal. Senti esse tranho. É, eu lembro do bicicleteiro aqui. Bicicleta atropela a moto. Quer aparecer no canal? Olha lá depois. Eita, calorzinho bom, hein? Ô, motoboy. É, rua Castro. Seguindo reto. Depois da praça, ela vira Castro. Beleza, valeu. Eu não olhei no mapa. Antes de venda, aí, pô, tem que perguntar. Segurança. Ó, neteiro, só o cano. Cano, cano, cano reto. Cano, cano. Ai, ai, ai. Aquele vídeo do cano lá foi foda. Gostei demais dessa jaqueta da coelha. Rua Castro. Chegamos aqui na Rua Castro. Vai precisar achar o bagulho. Vamos ver se é 880. Ah, achei. Fiquei mesmo. Ah, o cara mexe com estofados. Interessante isso. Vamos ver aqui. Ah, o cara mexe com estofados. Não, não, não. Obrigado.